Porque o jogo coletivo ganhou um protagonismo tão grande nos dias de hoje que acaba realmente, se você não abrir o olho, você perde isso aí. Eu acho que é muito importante a minha classe não deixar perder isso. Exato. Estimular. Exato. Você precisa, obviamente, ter uma ordem coletiva, mas eu acho que você não pode tirar nunca isso do jogador. A percepção dele de espaço, a percepção dele de auto-intuição. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Outra coisa que você vai falando e a gente vai pensando, Chico, nessa trajetória do atleta, esse pensamento meu ficou muito mais aflorado quando eu fui para a Europa. Eu não sei te dizer o porquê, em qual momento eu mudei essa chavinha. Só que a Europa me deu um discernimento de ser mais profissional, de exercer mais a minha função, porque até então o Brasil era um olhar de Ah, eu jogo bola. Você e a bola. Eu jogo bola. Não, e você era o cara, né? É, mas eu não tinha o olhar, Chico Barroca, do profissionalismo, quanto isso aqui é a minha profissão. Eu preciso ir na Europa, me deu isso. Me deu esse discernimento de falar assim, putz, isso aqui é a minha profissão, cara. E provavelmente você desenvolveu a intimidade com o jogo, não só com a bola. Com o jogo, você foi cada vez, o que você chama de profissionalismo, na verdade nada mais é do que um compromisso e uma intimidade maior com o jogo, sem abrir mão da tua essência como jogador. E eu não sei se os jogadores aqui que atuam no futebol brasileiro têm essa noção, esse discernimento. Eu não sei te dizer isso. É complexo, isso que você está falando eu acho que faz todo sentido, é visível a gente ver, mas pode ser um monte de coisa. Eu acho que pode ser o crescimento e o desenvolvimento do jogo coletivo, pode ser a mudança do jogo com relação aos espaços antigamente, no período que você jogou e para trás mais ainda. A individualidade, ela aparecia muito mais porque o jogo tinha outros espaços. O jogo permitiu outros espaços. Hoje está muito mais rápido. Hoje está muito mais rápido, hoje está muito mais compacto, hoje existem muito mais estratégias de dobra de marcação. Então um cara como você, que é muito acima da média no desequilíbrio individual, provavelmente nos dias de hoje não enfrenta mais marcação, tem um enfrentamento individual. É dobra de marcação, é cobertura curta por trás. É aquele muro bem desenhadinho de zagueiros, que você passa por um, já vem um na cobertura, já tem uma linha defensiva, os caras tudo agrupados. Eu tenho uma teoria que para jogar no Campeonato Brasileiro, para mim a pior posição para jogar é lateral. Você pegar os grandes times do Brasil, imagina você vai jogar contra o Palmeiras, ontem estava jogando o Palmeiras e o Botafogo, o Estevam jogou lá 80 minutos em cima do Marçal, lateral esquerdo, e quando o Marçal estava bem cansado, entrou o Dudu. Imagina, você viveu isso a tua vida toda. Imagina a consistência defensiva, a capacidade de concentração que você precisa ter para ser regular. E a galera ainda cobra que esse lateral apoie e faça cruzamento. Aí no próximo jogo você pega o Flamengo, você pega o Bruno Henrique, e quando o Bruno Henrique cansar vai entrar o Cebolinha. E por aí vai, você vai pegando, Luiz Araújo, você vai pegando. É uma posição individualmente muito difícil, e que hoje você precisa encontrar ferramentas coletivas para proteger esse tipo de jogador.